Livro de Salmos, número 65. A ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem a tu escolhes e fez chegar a ti, para que habitem teus atros. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo tempo. Com coisas tremendas de justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. O que pela sua força consolida os montes singidos de fortaleza. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das nações. E os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e a refresca. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus que está cheio de água. Tu lhes dá o trigo quando assim a tens preparado. Tu enches de água os seus sucos, regulando a sua altura. Tu a amoleces com a muita chuva. Tu abençoas as suas novidades. Tu coroas o ano da tua bondade e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto e os outeiros singem-se de alegria. Os campos cobrem-se de rebanhos e os vales vestem-se de trigo. Por isso eles se regozijam e cantam. Sessenta e seis. Louvai a Deus, combrados de júbilo, todas as teras. Cantai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus. Quão terível és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder, se submeterão a ti os teus inimigos. Toda a terra te adorará e te cantará louvores e cantará o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus. É terível nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca e passaram o rio a pé e ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, povos, ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor. Ao que sustenta com vida a nossa alma e não consente que desvalem os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provastes. Tu nos afinastes como se afina a prata. Tu nos metestes na areia e afligiste os nossos lombos. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. Entrarei em tua casa com holocaustos. Pagarei-te, ei, os meus votos. Te haviam pronunciado os meus lábios e disseram a minha boca quando eu estava na angústia. Oferecer-te, ei, holocaustos de animais nédeos. Com odorante e fumaça de carneiros, oferecei novilhos com cabritos. Vim de ouvir todos os que temeis a Deus e eu contarei o que ele tem feito a minha alma. A ele clamei com a minha boca e ele foi exaltado pela minha linha. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas na verdade Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Sessenta e seto. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que conheça na terra o caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Número sessenta e oito. Levante-se, Deus, e sejam dissipados os seus inimigos. Fugirão de diante dele os que o aborecem. Como se impele a fumaça, assim tu os impedes. Como a cera se derete diante do fogo, assim perecem os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová. Exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário vive em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ó Deus, quando saias diante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto e a terra abalava-se, e os céus destilavam perante a face de Deus o próprio Sinai, tremeu na presença de Deus, do Deus de Israel. Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância, e confrontaste a tua herança, quando estava cansado. Nela habitava o teu rebanho. Tu, ó Deus, proveste o pobre da tua bondade. O Senhor deu a palavra grande, era o exército dos que anunciavam as boas novas. Reis de exércitos fugiram à prece, e aquele que ficava em casa repartia os despojos. Ainda que vos deiteis entre redis, sereis como asas de uma pomba, coberta de prato, com as suas penas de ouro amarelo. Quando o onipotente ali espalhou os reis, foi como quando cai a neve em Zalmón. O monte de Deus é como o monte de Bazã, um monte elevado como o monte de Bazã. Por que saltais, ó montes elevados? Este é o monte que Deus desejou para sua habitação, e o Senhor habitará nele, então, eternamente. Os caros de Deus são vinte milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como ensinai no lugar santo. Tu subistes ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus de salvação, e a Jeová, o Senhor, pertence às saídas para escapar da morte. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça dos seus inimigos, e o crânio cabeludo do que anda em suas culpas. Do que anda em suas culpas. Disse o Senhor, Eu os farei voltar de Bazã, farei voltar o meu povo das profundezas do mar, para que o teu pé mergulhe no sangue de teus inimigos, e nele mergulhe até a língua de teus cães. Ó Deus, eles têm visto os teus caminhos, os caminhos do meu Deus, meu Rei, no santuário. Os cantores iam adiante, os tocadores de instrumentos atrás, e entre eles as donzelas tocando adufes. Celebrai, ó Deus, na congregação ao Senhor, desde a fonte de Israel. Ali está o pequeno Benjamim, que dominará sobre ele os príncipes de Judá, com o seu ajuntamento os príncipes de Ezebulon e os príncipes de Naftal. O teu Deus ordenou a tua força, confirma. Ó Deus, que já realizastes por nós. Por amor do teu templo em Jerusalém, os reis te trarão presentes. Depreenda as feras dos canaviais, a multidão dos touros com os novilhos dos povos, pisando com os pés as suas peças de prato. Discipa os povos que desejam a guerra. Embaixadores reais virão ao Egito, à Etiópia, cedo estenderá para Deus as suas mãos. Reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor, aquele que vai montado sobre os céus dos céus, desde a antiguidade. Eis que envia a sua voz e dá um brado veemente. Dai a Deus fortaleza. A sua excelência está sobre Israel e sua fortaleza nas mais altas nuvens. Ó Deus, Tu és tremendo desde os Teus santuários. O Deus de Israel é o que dá fortaleza e poder ao Seu povo. Bendito seja Deus. A Tesou, Amados da terra, o Deus de Israel. Amém. A nós kuliará-se. Obrigado.